E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da série de um Patife no server do Monarque, né galera? Bom pessoal, o que aconteceu? Depois daquele último vídeo que eu dei muita sorte, eu fui fortemente assassinado, tá galera? Eu vi uma pedra lá na metade do caminho, fui pegar antes de anoitecer, levei um tiro de 12 na cabeça e aí tive que começar tudo de novo. Pra gente voltar num ponto mais ou menos parecido, eu já fiz um barraquinho aqui, agora eu tô com saco de dormir, tem uma fogueirinha aqui caso eu precise. Estou produzindo metal aqui, bastante fragmento de metal e aqui temos um baúzinho já pra guardar as coisas. Então agora eu posso morrer mais tranquilamente porque quando eu morri zerou tudo, quase que eu comecei a série do zero e nesse vídeo vamos procurar aí, eu preciso de madeira, pedra, eu preciso acumular recursos, né pessoal? Minha casinha tá aqui, eu fiz um bom ponto de referência, além do que tá fácil chegar nela, eu usei como ponto de referência o nascer do sol, o sol nasce ali e em cima tem aquela arvorezinha. Essa região tá toda cagada e dominada por barraquinhos e tal, o pessoal tá explorando muito por aqui, então não é um bom lugar pra ficar, né? Eu vou ficar temporariamente porque tem muito recurso por aqui, então é bom pra explorar os recursos, né? Como vocês estão vendo aqui ó, de longe eu tô vendo pedra, tem bastante animal também, tem urso e tal. E opa, ó, já tem um seguindo falando isso aqui ó, ô filha da mãe, caraca véi, de onde apareceu esse urso, mano? Filho da mãe, mas bom, respawnou madeira ali também, vocês viram? Quatro fechadas a gente derruba o urso, peraí, só que eu não posso levar hit porque ele é forte pra caramba. Tem que se afastar um pouquinho e bora, vai, vem ursinho, vem. Será que dá mais uma? Vai, 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 vai. Ai, tomei. Putz. Opa, boa urso, hein? Bugou bonito, filho. Cacete, tá, beleza. Eu tinha medkit sobrando aqui, vamos pegar o máximo que a gente conseguir de coisa aqui desse urso. Talvez eu já até faça umas bandagens aí pra... Caso tenha algum desespero, né galera? Então, ó, vamos aqui... Nossa, velho, urso dá coisa pra caramba, caraca, velho. E deixa eu craftar aqui uma bandagem, porque eu tô quase sem medkit. A bandagem, por enquanto, segura as pontas, né? Deixa eu ver se ela segura bleeding. Acho que ela segura sangramento. Então, vamos fazer aqui umas duas bandagens. E vamos andando ali, ó. Tem madeira, eu preciso de madeira. Eu preciso construir um workbench, eu preciso fazer um monte de coisa, pessoal. Então, a meta desse vídeo aqui é eu terminar ele pelo menos com uma 9mm, tá? Esse episódio aqui. Deixa eu ver o que aconteceu. Então, eu só morri, né? Teve um hacker no servidor aí, os caras... Eu tava na minha casinha e vi os caras reclamando, mas o hacker não passou por mim, não. Então, uma dor de cabeça menos, né? E outra coisa que eu preciso muito fazer, então eu preciso acumular bastante metal pra isso, é uma porta de ferro, galera. Opa, olha ali, ó. Temos um cara sem camisa ali, ó. Já é algo pra se preocupar, né? Eu não vou encher o saco dele, porque na última eu acabei me ferrando. Vocês provavelmente lembram. Então, deixo o cara ali na dele, eu vou ficar na minha. Quando eu tiver uma 9mm ou alguma coisa melhor assim, eu pego. O problema é que eu tô muito perto daquele negócio ali, ó. Eu tô ouvindo passos. Ai, é o porco, cacete. Eu vou pegar mais essa madeira e ali... Socorro, zumbi me batendo dentro da minha casa. Se ferrou, campeão. Então, eu vou quebrar essa... Essa madeira aqui. Eu acho que eu vou conseguir já montar uma 9mm, velho. E aí já vai ficar um pouquinho melhor pra começar a exploração, né? O tamanho do castelo que tá do meu lado aqui. E isso é algo pra se preocupar, né? Bom, vamos lá. Olha, tem pedra aqui, tem pedra lá perto da cidade radioativa. O que acaba sendo um problema. Porque provavelmente alguém vai passar por mim ali, né? Tem mais pedra ali atrás. Olha, caraca, velho. Eu preciso muito de metal, tá ligado? Metal acho que é... Não é que é difícil de achar, mas... Cara, tem que trabalhar um pouquinho mais e tal. Enfim, tem que colocar no forno lá. Isso aí não gasta um tempo, velho. Ai, pessoal. Lembrando, pessoal, que é muito bom que vocês deixem os comentários aí com dicas de vocês. Isso me ajuda pra caramba, vocês não estão ligados. E eu espero que vocês estejam gostando da série. Eu tô gostando muito de jogar. O jogo é bem legal, bem viciante. Muita gente tá perguntando como joga. Nossa, a partida ficou muito baixa, não sei o quê. Galera, é pela Steam, tá? O jogo tá custando 35 reais. E, cara, é um jogo bem, bem, bem divertido. Então, eu acredito que vale, sim, o investimento. Não tá caro. E tá em versão alfa ainda, né? Tem muito que avançar. Mas, desde assim, o jogo já tá bem legal, velho. Eu imagino dentro de, sei lá, coisa de um ano aí, ele vai tá... Puta, ele vai tá divertido demais, velho. Porque já é divertido demais, entendeu? Ele só vai tá mais divertido, né? Beleza, mais um porquinho morto. Vamos pegar aqui um pouco de comida, tá? Porém, que eu tô munido de comida. Vocês não estão ligados. Mas... Opa, não, 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 não. Não é isso, não. Eu quero comer antes. Beleza. Vamos lá, então. Vamos raspar aqui esse porquinho até o final. Porquinho não, né? Já vali, velho. Já vali. E acho que já é o suficiente, galera. Eu já consigo ir lá e construir... Opa, deu uma travadinha aqui. Eu não sei se no vídeo travou. Acho que a conexão tá ruim, velho. Mas tudo bem. Já é o suficiente por ir lá e construir a minha 9mm. Talvez eu também... Ah, eu tenho um pouco de clofa aqui. Então, dá até pra terminar o meu set inicial de armadura, né? De roupas, né? No caso. E vamos lá. Vamos construir pelo menos uma... Uma pistoleta. Uma 9mm. E eu preciso caçar zumbi, velho. Porque eu precisava achar, no caso... Ferrou. Ferrou porque ele vai me pentelhar agora. Ele tá na porta da minha casa aqui, ó. Filho da mãe. Tá, mas ele tá de arco. Então eu consigo abrir aqui a porta e deixar ele pra trás, ó. Beleza, ó. Deixei o cara pra fora. Dane-se ele agora. Vamos construir... O workbench. Se ele tiver lá fora... Ah, eu não peguei pedra. Sério mesmo? Putz. Sem o workbench, sem... Ai, galera. Sem o workbench, sem pedra não dá. Que porcaria, hein? Peraí, deixa eu ver se sobrou pedra aqui, ó. Não, sobrou uma. Ai, caramba. Pior que o cara deve estar ali na butuca, né? Me perseguindo. Eu até que agi certo, né? Fugindo, eu acabei agindo certo. Mas eu meio que me ferrei. Deixa eu guardar as coisas aqui que eu tenho. Vamos acumular um pouquinho de coisa aqui. Putz, cara. O workbench agora eu esqueci que precisava de pedra. Mano, me ferrei. Me ferrei de besta aqui. Deixa eu abrir a minha fogueira pra guardar a carne. Vamos ver o que mais eu tenho pra guardar aqui. Eu devo estar com metal pra caramba aqui. Ó, tô com cento e poucos metais aqui dando pala. E carvão pra cacete também. Vamos... Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui, pessoal. Eu tô sem espaço, como vocês podem ver. Mas eu não queria me afofar muito nessa casa aqui, não. Porque ela é muito pequenininha, né, cara? Então não é uma boa casa ainda, não. Tem um lugar pra gordura animal aqui, beleza. E vamos ver... Ah, calma. Dá pra eu colocar aqui, ó. Dá pra eu colocar mais coisas aqui. Mais metal e mais isso. E vou guardar a pedra aqui por enquanto. A fogueira já tá acabando. Pera aí. Cara, a gente tem que se manter muito organizado nesse jogo, né? É isso que é mais difícil. Porque eu sou muito bagunceiro, velho. Então vamos colocar um pouco de coisa aqui. E vamos craftar roupas. Vamos terminar aqui a roupa, né? Falta uma vestimenta. E o capacete, pelo menos, já vai intimidar o cara que tá ali na porta, né? E que eu... Aliás, eu nem sei se ele tá ali ainda. Vamos abrir rapidamente. E dar uma olhada. Não, ele saiu também. Beleza, então, né, galera? Estamos seguros aqui novamente. Tá. Eu tô... Eu tô castando roupa, né? Deixa eu ver o crafting aqui. Falta sete segundos. Cara, que aperto que eu passei agora, viu? Mano, na hora que eu vi o cara aqui na porta da minha casa, deu até um arrepio aqui no estômago. Pior que ele já sacou o ar que veio pra cima, né? E eu nem pra ter a minha pistoleta, né, brother? Beleza. A vestimenta pronta. Só falta agora o helmet. Cadê? Cloth helmet. Opa! Fechei a tela aqui, sem querer, galera. Craft. Cloth helmet. Craftito bagulho. E aí eu guardo um pouquinho de tecido que sobrar. Eu preciso guardar esse carvão também em algum lugar. Deixa eu ver se aqui eu consigo... Acho que eu consigo guardar até aqui no próprio forno, né? Deixa eu ver. Beleza. Aqui, ó. Tem espaço pro metal, pro sulfur. Beleza. Eu tô sofrendo agora com espaço, né, galera? Como vocês podem ver. Tô tendo que aproveitar cada lugarzinho que eu tenho aqui. Deixa eu ver o meu helmet. Tá quase saindo. E aí eu posso sair e procurar mais coisas. Galera, se vocês também tiverem lugares que vocês querem que eu explore e tal, alguma coisa especial, deixa aí nos comentários, tá, pessoal? É sempre importante aí essa informação de vocês. Beleza. Realmente, tô com um set completo agora de tecido. Não é dos melhores, mas segura as pontas por enquanto. E vamos lá que eu preciso achar pedra pra construir. Olha o cara correndo do urso lá, ó. O cara que tava aqui me penteando tava fugindo de um urso agora. Eu preciso de helmet, né? Desculpa, eu preciso de pedra, galera, pra construir meu workbench. E aí eu já vou conseguir construir a minha 9mm. Já vai dar pra enfrentar umas trocas de tiro aí, né, velho? Olha, o cara veio fazer umas graças aí que nem esse do arco aí. Eu vou descer tiro na cabeça do filho da mãe. Mas pra isso eu preciso conseguir pedra. Eu vou me afastar da prisão, galera. Eu acho que daqui já deu pra ver umas pedras ali no fundo. E vamos ver o que que pode acontecer, né? Olha, é pedra ali? Não, é grama. Ah, não, tem pedra ali, ó. Beleza. Vamos lá. E, putz, cara, já dava pra eu ter construído uma achadinha também, né? Outra coisa. Então, no final desse vídeo aqui, eu já vou estar de fato pronto. Eu vou deixar aí... Oh, meu Deus do céu. Olha outra ali, ó. Caraca, viu, mano? Eu tô numa região muito movimentada, galera. E, putz, grilo. O cara tá ali. Eu não sei se ele tá armado ou não. Eu não queria perder meu set inteiro. Bom, eu vi ele. Vamos ignorar o cara por enquanto. Ele largou a casa dele aberta. Olha que besta. Sair de perto antes que ele me faça... Oh, meu Deus. Outro, gente. Caraca. Velho, se eu tivesse armado, dá hora, né? Mas eu não tô com... Cara, só o arco não dá pra segurar as pontas, galera. Eu preciso de verdade achar pedra só pra terminar o workbench. Construindo o workbench, eu já posso construir a minha 9 milímetros, né? Olha, ali tem pedra, eu acho. É pedra ou é um barraco ali? Acho que é um barraco ou uma pedra. Não sei. É um barraco, galera. Meu, tá parecendo uma favelita aqui, né, velho? Vários barraquinhos, assim. Tudo um em cima do outro, mano. A galera tá se esmagando pra conseguir um espaço por aqui. A região é boa. Tem muito material pra pegar. Tem muita pedra. Tem muita madeira. Mas, pomba, não tem espaço pra mais ninguém aqui. Vamos dar uma olhada. Peraí. Opa, ali, ó. Achei. Beleza. Acho que aquele ali, se me der 3 pedras, já tá bom, galera. Se me der 3 pedras, eu já consigo me equipar. E aí eu posso, quem sabe, no próximo vídeo, no próximo capítulo dessa aventura maluca, começar a procurar outros players, né? Vamos ver. Eu nem olhei se me deu. 2 pedras. Metal ore. 4 pedras. Beleza. É o suficiente. Eu preciso agora, no caso, atravessar, porque minha casa tá lá na outra montanha, né? Olha aqui, ó. Mais pedra aqui. Vamos aproveitar, né, pessoal? Vamos se munir e vamos voltar para a nossa casinha. E nesse segundo episódio, então, preparamos tudo para começar a brincadeira e ficar um pouquinho mais séria, né? Que, no caso, vai ser com uma machadinha de metal. Opa, madeira aqui também tô precisando. Oplês. Deu uma travess aqui. Não sei se no vídeo foi, mas aqui deu uma travess e mostra. Vamos pegar madeira, né? Me equipar fortemente aqui, galera. E, pessoal, pro vídeo ser mais proveitoso, eu vou cortar ele agora e eu vou voltar depois que eu já estiver com a 9mm e com a minha machadinha de metal pronta. Aliás, quando eu estiver lá na minha casinha, vocês entenderam, né? A única coisa que eu vou fazer agora é chegar até a minha casa e construir os negócios. Então, eu volto daqui a pouco. Bom, galera, voltamos. Eu sei que eu tinha falado que eu ia só agora fazer a arma, né? E tal, antes de cortar o vídeo. Mas é o seguinte. Quando eu estava vindo para cá, eu vi que a situação estava boa. Eu consegui achar bastante madeira e tal. Ainda no caminho da volta, eu achei mais um pouco de madeira e metal. E aí, eu vi, galera, que eu podia enfrentar uma coisinha nova aqui. Uma instalação um pouquinho melhor. Eu vou construir uma base mais reforçada. Eu não vou esconder ela muito. Eu vou deixar ela mais ou menos aqui, assim, próximo da minha outra casa. Porque talvez tenha coisas ali que eu ainda precise usar, né, galera? Para construir, a gente precisa colocar uma fundação de madeira, né? Colocar quatro pilastras ao redor, assim, desta maneira. Opa, peraí. Tem que tomar muito cuidado para não fazer cagada aqui, né? E não perder. Tá, acho que uma vai ficar aqui mesmo. Isso, vai ali, ó. E outra aqui, galera. Agora é só colocar as paredes. Vai ficar uma parede aqui, certo? Uma parede aqui. E uma parede aqui. Beleza. Agora, o espaço com porta. Opa, eu ainda não fiz a porta, né? Então, peraí. Antes de qualquer coisa, porque senão, nesse meio tempo, às vezes, alguém pode vir aqui e roubar a minha base. Então, eu preciso construir, cadê? Metal door. Aqui, ó. Tá metal door aqui. Ah, mas eu preciso de um workbench. Então, vamos já colocar o workbench aqui dentro da minha casa nova. Vai ficar aqui, ó. E vamos já construir a metal door. Cadê ela? Aqui, garoto. Beleza. Precisa de 200 de metal, velho. Eu sei que é caro pra caramba, mas pelo menos eu vou ter uma base protegida, né, pessoal? E aqui eu já tenho até o teto também da minha casinha, ó. Tá aqui no número 4. É só colocar aqui, galera. Beleza, ó. Já tá praticamente inteira pronta. Falta só a porta de metal, que vai demorar mais alguns segundinhos. Que vai ficar exatamente aqui, ó. E agora eu saí do meu barraquinho para uma casa um pouquinho melhor. Vai, digamos que tá um pouquinho melhor. Beleza, galera. Finalmente estamos conseguindo nos estabilizar aqui no servidor do Monark, né? Ai, eu saí de perto. Olha como eu sou burro, velho. Eu não podia ter saído daqui. Cadê? Metal door. Ai, caramba. Vai rápido, velho. Antes que alguém chegue aqui, me mate. Pelo amor de Deus. Deixa eu ficar aqui perto, galera. Deixa eu só equipar meu arco aqui com qualquer coisa também, né? Ficar aqui já no esquema, ó. Porque aí se alguém chegar aqui, velho. Senta ali uma flechada no rabo. Não vai nem ver o que aconteceu, rapaz. E aí o jeito de fortalecer isso aqui depois, galera. É transformar meio que num labirinto, né? Fazer algumas portas ao redor e tal. Mas acho que a princípio, como é que a região é boa para explorar. Tem bastante noob, né? Então tem gente para matar aqui de porrada. Vai ficar interessante aqui a coisa, né? Fizemos a porta. Vai, vem, portinha, cacete. Ô, garoto. Estamos seguros, galera. Agora estamos ultra seguros, né? Temos, então, a minha base de metal aqui, né? Com uma porta de metal. E aqui ao lado, a minha base de madeira, né, pessoal? Isso aqui vai ser um esqueminha. Porque agora se invadirem minha casa de madeira, dane-se. Eu vou tentar transportar as coisas para lá. E... Cara... Ah, e é verdade. Eu vou transportar as coisas para lá e vou fazer a arma, né? As duas armas aí de combate, né, galera? Esse vídeo aqui foi um vídeo bom para evoluir no jogo, né? Olha como eu estava sem espaço aqui já, né? Emendando as coisas uma na outra aqui. Vamos guardar tudo que eu tenho direito agora. Que beleza, hein, amigo? Estou de mudança. Eu acho que eu tenho coisa aqui também, né? Tenho carne crua aqui. Beleza. Vamos embora dessa casinha. Deixa ela ir. Porque, querendo ou não, tem a minha fornalha ali e tal. Eu posso acendê-la e não me preocupar agora. Porque se alguém invadir lá, dane-se. Eu estarei aqui na casinha do lado, galera. Olha só que beleza, né? Que belo acampamento. Montamos, rapaz! Então, aqui está meu saco de dormir. Craft table está aqui. Deixa eu ver o que mais temos. Ah, eu preciso construir agora um lugar para guardar as coisas. E vamos antes construir a arma, então? Já que eu prometi, só para finalizar o vídeo. Então, galera, aqui o que eu vou fazer vai ser simplesmente... Eu já tenho pólvora? Não, não tenho nada de pólvora, né? Preciso fazer um pouquinho de pólvora. Ah, não. Mas antes vamos construir a arma, né? A arma é essa aqui, ó. Ah, low quality metal. Vixe, eu preciso fazer metal aqui de baixa qualidade. Cinco. Beleza, ó. Está aqui. Fiz cinco metais de baixa qualidade. Vamos ver. Rapidinha, dez segundos. E aí eu vou fazer a minha arma, né? Minha arma, minha caixa. Bom, pessoal. Então, é assim que a gente vai finalizar. No próximo vídeo, então, já me esperem com uma arma 9mm, com munição e com uma casa mais segura, né, galera? Ainda perto aqui da região ali, explorável e tal. Eu estou com modificação para fazer lanterna. Então, a coisa está melhorando aqui. O nível de vida, né? Está melhorando. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Um abraço do Patife, galera. Até a próxima. Ó, vou terminar com esse pôr do sol bonito aqui. Até a próxima, galera. E valeu!